Olá pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Mas se gana, esse homem falou que não volta pra mim de jeito nenhum, que macumba não pega nele, que ele tem corpo fechado, o que é que eu faço? Já fiz de tudo e nada faz esse homem voltar. Gente, o que eu vou ensinar aqui é fácil demais, tá? Fácil demais e vocês vão ver o resultado em poucos dias, tá? Você vai amarrar ele a você, esse homem vai grudar, não vai desgrudar de você de jeito nenhum, tá? É uma simpatia muito simples, tá certo? Você tem que acreditar, fazer na base do ódio, tá? Pra ele vir, ele vir, sabe? Chorando atrás de você. Ó, você vai pegar um papel, tá? E você vai escrever o nome dele sete vezes. Deixe seu like, tá? Se inscreva no canal e comente aqui, ele já é meu. Ou, se for mulher, ela já é minha. Ó, você vai escrever aqui, ó, o nome da pessoa, tá certo? Aqui, ó, sete vezes, tá bom? Gente, isso daqui é poderoso demais, tá? Vai sim a pessoa ficar ao seu lado, ficar com você o tempo todo, tá? Volta pedindo perdão, tá bom? Então, é muito, muito bom e muito poderoso. Ó, você fez aqui, né? E agora? Agora, você vai pegar, vai dobrar, tá? Vai dobrar assim e assim. E vai fazer tipo um saquinho, tá? Ó, vai fazer tipo um saquinho, tá certo? O nome dele tá aí dentro, ó. Peguei, gente, uma escova. Tem que ser a escova que você penteia o teu cabelo, tá? Que você penteia o teu cabelo, tá certo? Não pode ser escova de outra pessoa, tá certo? Ah, cigana, mas o que é que você vai fazer? Gente, eu vou pegar os fios do cabelo que tá aqui, tá? São cinco fios de cabelo, tá? Cinco fios do teu cabelo. Eu peguei a escova, né? Porque na escova sempre tem o cabelo da gente, ó. Um, tá? Aqui, ó. Dois, três, quatro, cinco. Ó, eu não sei se dá pra ver. Aí, eu vou botar um bolinho, vou fazer um bolinho aqui, tá certo? Ó, vocês estão vendo, né? São cinco fios do teu cabelo, tá? Enrola, não perde nenhum, tá certo? Tenha certeza que você pegou cinco fios, senão não vai funcionar. E aí, gente, ó. Fiz assim, vou botar aqui dentro, tá? Coloca lá dentro. Coloca. Tá precisando de um trabalho espiritual? Tá precisando mudar de vida totalmente? Quer seu amor de volta, arrastando você? Arrastando atrás de você? Então, gente, nós temos os trabalhos, tá? De amarração coletivo, que são cinquenta reais. Gente, são trabalhos coletivos, rituais coletivos, tá? Por isso que são cinquenta reais. Temos pra amarração amorosa, adoçamento, brochamento e até separação. Mude a tua vida, volte a ser feliz, tá certo? É só chamar aqui no WhatsApp e garantir já a tua vaga, tá bom? E agora, e agora, ó, botei, tá? Tudo aí dentro, os fios de cabelo, né? E vou dobrar, tá? Pra fechar e não sair. E agora, agora, gente, eu vou enterrar isso aqui, tá? Vou enterrar e aí você vai ter certeza. Essa pessoa não deixa você de jeito nenhum mais. Não deixa você de jeito nenhum, de jeito, mas de jeito nenhum, depois que você enterra. Ah, cigana, mas eu enjoei, eu não aguento mais, eu não quero mais essa pessoa. E agora, o que é que eu faço? Sabe onde enterrou? Vai lá e desenterra. Quando você desenterra, aí você quebrou o feitiço, tá certo? Mas enquanto tiver enterrado, essa pessoa não vai sair do seu pé de jeito nenhum, tá certo? É isso, meus amados. Que Pai Oxalá te abençoe sempre, sempre. Que traga todo o amor do mundo, que livre você de tudo que é ruim. Beijo, beijo, tá? E até a próxima.